Dali já foi um preso, preso. Mas é ogemado tudo? É, ogemado, lógico. Só aqui não, na canela também, que lá o gema é na canela, filho. As seguranças dele pegaram os caras, abriram o armário, enfiaram o cara dentro do armário, trancou, ficou segurando. Aí o Michael passa, ele com três crianças e um chimpanzé, assim, de moldado. É deprimente. Os caras estão... É horrível, cara. É um som feio, pobre. Não tem nada, não tem qualidade. Parece que é uma banda de colégio. É muito ruim. O que tem... Os discos são bons ao vivo é uma merda. Sempre foi. Sempre. Sempre. Você foi ver uma puta numa merda dessa e queria que fosse o quê? Mas por que você acha que eu fui? Fala, meu povo! Estamos chegando mais um B3+, mais um. E, ó, obrigado a todo mundo aí. O programa está bombando. Muito obrigado, audiência lá em cima. Continue nos seguindo em todas as plataformas. Compartilhem o B3+, viu? Divulguem. Porque, igual, isso aqui não tem lugar nenhum, viu? Não tem, tá bom? E mandem sugestões de pauta pra gente, que as mais legais nós usaremos aqui no B3+, e hoje é um programa muito legal. Meu querido Barça, meu querido Blue, meu querido João Marcelo Mosca. Hoje é um programa pra ganharmos um pouco de haters também. Porque é legal mesclar fãs e haters, né? E o João não... Gente, um pedido. O João não tem hater. Então, se vocês puderem mandar algumas mensagens agressivas ao João, não precisa ofender demais. Uma ofensa num grau de 0 a 10. Um hit de leve. Uma ofensa em 6,5, 7. Não, ele não vai fazer igual o Blue. Ele não vai buscar você na tua casa e não vai. Mas é legal. O João falou, pô, eu não sei o que quer ter hater. Hoje, Jota, Blue, Barça. Os piores shows que vocês assistiram na vida. Aquele show que você falou, puta que pariu, velho. Cadê o meu dinheiro? Eu vou na bilheteria, eu quero o meu dinheiro de volta. Vanilla Ice no Olímpia. Você foi ver Vanilla Ice? É, aquele negócio... Mas aí não pediu, né, pô? Aí pediu. Aí isso não conta, isso não conta. Você foi ver uma puta numa merda dessa e queria que fosse o quê? Mas por que você acha que eu fui? Ah, pra poder um dia no B3 falar... É o amor, né? É o amor, é o amor. Ah, tinha a mulher na parada? É a música do momento ali. Aí você... Beleza, a gente encara isso aí, né? Eu nem lembrava, ele tocou no Olímpia. Mas era só playback? Claro que sim, não. O cara conseguia... O cara conseguia errar o playback dele, cara. E tava no Olímpia? Lotado, 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 lotado. Mas que música mais ele tocava? O que tinha no show? Tinha, ele fazia covers, ele fazia uma música do MC Hammer, aí ele tocava o Ice Ice Baby de novo. Você vê, o MC Hammer era referência do cara, era tipo o clássico, era o MC Hammer. Que merda! Ué, você falou, foi ruim, né? Porque eu pensei comigo, pô, o cara, ele faz hip-hop, é um... tudo bem, né? Certo, americano. Ele deve ter algum mérito pra ter acontecido isso. Vamos ver lá no show, pô. Ele não tinha nenhum mérito pra ter acontecido aquilo. Foi um acidente. Tá bom, então eu fui ver o show do Faith No More. E na abertura teve o Maggie's Dream, que era uma banda... A banda do Rob Rosa, do Menudo. Você foi ver o Faith No More? Fui, fui. Tinha amor envolvido? Tinha. Ah, bom. Você percebeu, você que nos assistiu, que por amor o João faz qualquer coisa. Claro que sim, né? Se quem você gosta, gosta, você gosta. E o show do Faith No More foi muito ruim? Cara, eu fiquei decepcionado, né? Mas também, vocês não vão falar a mesma coisa? Mas você ia falar mal do Faith No More ou do Maggie's Dream? Não, eu ia falar do comportamento da plateia no Maggie's Dream, foi horrível. Eles foram cuspidos. Eu nunca tinha visto isso. As pessoas cuspindo no Rob Rosa, que hoje em dia ele planta café. Draco. Chama Draco. Draco, agora. Draco Rosa. Ele planta café orgânico. É, eu tô ligado. Você pode visitar a propriedade dele, vale a pena. Se você quiser ir um dia, beija. Tudo acaba no fulano, né? Hoje eu acordei e falei pra minha mulher, eu preciso conhecer um lugar que fabrica café orgânico. Do ex-menudo. Do ex-menudo. Mas é bom, o cara ganhou dinheiro. Deve ser bom. Ele ganhou com o outro menudo, né? Ricky Martin. Sim. Ele produziu o Ricky Martin. Você foi no show do Ricky Martin? Não, não. Aí também não. Puta que... Eu já tava numa idade que não me envolvia mais. Por exemplo, eu vejo o João na primeira filha do Ricky Martin cantando Vida Louca. É que eu não gosto... Ele é bonito e tudo. Ele tem um papel importante, mas não é meu tipo de som, né? Qual é o show, Blue? Qual é o show desgraçado que você foi ver na vida? Ruim. Mano. Que tipo, você passou raiva. Por tudo que envolveu. A viagem, tudo. O legal do Blue é que você não vê o pacote. É. Nunca é só o show. Mano, eu quero sair de São Francisco pra ir pra ele e pra ver um show da Lori Hill. Nossa, na Lori Hill. Aqui no Brasil foi terrível o que ela fez. Mano, a viagem em si já foi... Aí eu tô dirigindo, abrimo uma live, Califórnia. Ah, mas foi agora recente isso? Pô, acho que tem uns dois, três anos. Aí, passamos de sair, então, Califórnia. Maconha liberada, todas aquelas coisas. Passamos no copo. Pegou... Solzeira na caramba. Tá lá, daquele jeito. E o amigo só bolando os paciados atrás. Forte Uen. Forte Uen. Dia da maconha aí na Califórnia. Forte Uen. Bagulho louco. Pô. Aí pegamos aquelas pistonas narconas. Daqui a pouco tá. El Mexico. Bem-vindo ao México. E eu dirigi pros caras. Falei, mano. Não pode passar pro outro lado. E aí? Fala pro canal. Não pode atravessar. Você já tava na fronteira do México? Na fronteira do Novo México. Ah, do Novo México. Vocês erraram o caminho? É. E o Enzi? Irmão. O Enzi. O Enzi. Forte Uen. 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 Não dá pra ver o Enzi, né? Mano, passamos pro outro lado. Conclusão. Passamos pro outro lado. Cana. Passamos pro outro lado. Pai, entramos no México. Só que os burrão, vejo de palco, passamos no México. Retorno e voltamos pra borda aqui e entramos de novo. E gritando, aqui é Corinthians, né, Bruno? E pá. Aí os mexicanos passaram de volta do carro. Marihuana, Marihuana. O carro, mano, estancando. Marihuana, Marihuana. Aí eu, com vontade de... Tráfico internacional, né? Aí eu, tá ali, quero ir no banheiro. Na casa de banho, o carro foi na casa de banho e fui. Quando eu voltei, o polícia já tava vindo de lá da... O polícia e uma polícia vindo. Falei, caralho, eu entrei no carro. Por que eu entrei no carro? Deveria nem ter entrado no carro. Você também, Bruno. Vocês estavam em quantos, Bruno? Três. Aí o polícia perguntou pro meu parceiro, tem maconha no carro? Ele levantou o pote. Melhor mostrar, né, cara? Puta, mano. Aí, dali, já fomos presos. Presos. Mas algemado, tudo? Algemado, lógico. Só aqui não, na canela também. Porque lá algema é na canela, filho. Algema na... É mesmo? Já algemou canela aí nos brancos? Caralho, velho. Algemado, bicho. Puta, ali eu falei, eu passando a carreira pra aquele momento. Eu falei, puta, que parou de capar em minha carreira, velho. E o meu amigo filipino falando pra mim assim, ó, quando nós passar aquela porta lá, mano, nós vai ter que sair na mão de verdade com os caras lá. Os caras aqui é embaçada. Falei, mas aqui é Brasil, pô. Eu preocupado com a minha carreira. Aí Deus mandou um... Um anjo. Quem era o anjo? Um chefão dos caras. Mas, pá, veio um tiozinho carequinha. O que que aconteceu? Puta, né? Explicou, pô. Passamos do caminho, viemos aqui pro festival. Passamos 350 quilômetros. Passamos e tal. Erramos e tal. Que o anjo! Que o anjo, mano! Aí, pô, pode olhar na câmera. Ele falou, ó, se você estiver falando a verdade... Pá, espera aí. Aí, esperamos um pouquinho, uns 15 minutos, o tiozinho veio e mandou me soltar. Falei, pô, pode soltar aí. Você já não acreditou, né? Você tava morrendo de medo. Pô, medo. Tava pronto pra sair na mão com os caras. O cara tava falando, mano, nós vamos sair na mão lá dentro. Falei, tô pronto. É, sai na mão, nós vamos sair na mão. Tô pronto. Mas como é sair na mão assim? É, mas o que ele falou, quando o nome passar, quando os caras botarem dentro da cela lá, é par de cara, mano. É outra fita. Nós tá no México. O bagulho é guerra lá dentro. Então é México mesmo. Não é novo México. México. Lá é guerra. Caiu sua arma. Brasil. Mano, a Inésia daí liberou e tal. Os caras pagaram multa, né? Porque eles eram... Tinha green card. Os caras multaram em 5 mil dólares cada um deles. E o pior é que lá no México não dava nem pra ligar pra Meire, né? Não dava pra ligar pra ninguém, mano. Meire, solta da hora. Os caras devolvam. As que aprendeu, a nossa maconha, tá bom, fogo, pá, soltou. Show da Lora em Rio. Puta aí, todo esse estresse, man. Viajei, fui preso. Aí se for bom, pelo menos o show vai ser do cacete. Vai ser do caralho. Pelo menos show da Lora em Rio. Aí veio o show do antes, pra dar uma torturadinha, aí veio o Ser Perzil, né? Primeiro. Pô, aí é bom. Aí deu uma torturadinha, a gritaria da porra. Puta fudeu, caralho. Tá bom, vamos lá de Ser Perzil. Você não gosta de Ser Perzil? Mais ou menos. Não dá pra gostar de todo. Tá louco, Ser Perzil é demais. É demais, até a primeira página. Eu não sei, viado. Os caras me seguem no Instagram, eu te falei isso. Ser Perzil não, é mesmo. Ah, é? Não sei por quê. Porra, tem hora que, porra, mano, eu gosto e não gosto, assim, gosto e não gosto. Você não gosta, tá certo. Cara, eu acho Ser Perzil demais, velho. Aí, Ser Perzil entrou, viu o show do Ser Perzil, eu falei, pô, tá. Aí entrou a Laurie Hill, mano. Puta, a Laurie Hill não cantou uma música inteira. É mesmo? Mas por quê? Tipo... Todas, ela reclamou do... Ela é o Timaya. Timaya. Ela é o Timaya. Que tensão, mano. Não tá ouvindo, não tá ouvindo. Mano, todas as músicas, ela brecou, ela saiu... 15, 20 minutos, ela saiu do palco. Mano, eu pari a maior raiva, falei, puta, viajei quilômetros pra ver a Laurie Hill. Fui preso. Fui preso no México. Quase perdi minha carreira e a Laurie Hill saiu em 15 minutos do show. Tá brincando. É a Laurie Hill que veio tocar na casa do nosso amigo? Sim. É ela. no Tom Brasil, no Tom Brasil, a época. Que ela que exigia que quando saía do camarim até o palco, ninguém pôde olhar pra ela porque tem que ficar todo mundo... Macy Gray, não era? A Macy Gray? mas a Madonna também aconteceu. Que ninguém pôde olhar pra ela e tem que ficar todo mundo virado pra parede. Ela é a Laurie Hill ou a Macy Gray? Eu não me lembro. Também. Não, com muita gente aconteceu isso. Ah, se eu fosse artista, bambamboy, eu fazia igual. Isso é do caralho. Não pode olhar pra mim, né? Não, pode olhar, mas não olha muito. Não pode olhar. Quando ela sai do camarim pro palco, todo mundo que tá no caminho é obrigado a virar e ficar olhando pra parede. Ah, tá bem. Isso é demais. Mas sempre quando chega nesse capítulo, o Michael Jackson fez muito pior. Campeão, né? Tinha que evacuar completamente o corredor entre a saída dele e o palco. que tinha um pessoal enfim, ligado às autoridades aqui no Brasil. Os seguranças dele pegaram os caras, abriram o armário, enfiaram o cara dentro do armário, trancou e ficou segurando. Aí o Michael passa ele com três crianças e um chimpanzé assim de moldado. 35 crianças e um... Exato. Botou lá pra dentro. A Laurie Hill o que ela fez foi não queria sair do show. Perdão. Não queria sair pro show do hotel e o dono lá do clube no telefone o assistente o responsável na porta do quarto dela tentando convencer ela e fazer o show. E a casa tava lotada e... Laurie Hill o cara desesperado fumou um maço de cigarro tomou quase um litro de uísque aí ela veio. Aí veio e fez o show com muita má vontade mas o público não sentiu só que ela não queria cantar aquele me sofre que assim tudo bem ela tinha um álbum não tem uma trajetória e tal e ela foi embora ficou no carro aí o cara tentando convencer e tal e a banda tá 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 aí ela veio e cantou mas é uma pessoa de mal com a vida né e aí quando você chegou no seu hotel e foi dormir você falou que dia que noite que pesadelo que pesadelo falei não acredito você não acha legal que você fosse preso no México é style preso no México deve ser um negócio imagina a gente aqui no Brasil cara você viu você viu que o João o João é o primeiro sai uma desgraça o João é o primeiro a mandar o whatsapp você viu você viu o cara só me o cara só me falava isso eu falava meu sério lá já vão ter que meu irmão enquanto isso não tá tem problema eu quero saber como é que eu vou me comunicar meu pessoal o que que vai dar esse bagulho aqui você imagina que lindo velho tá no Jornal Nacional rapper brasileiro é preso no México preso no México como o Intamaraty Intamaraty é entrando no circo horrível cara apesar porque com a camisa do Coringão ainda imagina que é Corinthians irmão meu irmão tava só simplesmente viajando erramos o caminho nada de anormal única coisa que tá anormal aí é que aqui não é liberado a erva lá onde eu estava era ô ô Barça Barça qual show desgraçado que você foi que você falou vou na bilheteira quero meu dinheiro de volta mas que você tem os que você vai a trabalho e você vai a lazer diferentemente de vocês eu tenho que ver não, mas eu quero primeiro o lazer o lazer que eu paguei que foi muito ruim é cara, paguei posso falar um que eu não paguei antes que eu tava contando falar um que eu não paguei antes não, não vou falar um que eu paguei Tecnotronic ah, velho lembra do Tecnotronic? Tecnotronic esse foi num pasto em Niterói um lugar em Niterói é, tipo um pasto assim, era tipo um eu não me lembro exatamente onde era mas era em Niterói num pasto e eles tocaram acho que Pump Up the Jam umas seis vezes o pessoal tinha essa música não, a gente tocaram não, né alguém apertou e ficaram dançando lá o Pump Up the Jam eu pagava pra ver o pastor dançando o Pump the Jam cara, nos anos 80 não tinha show assim você ia ver qualquer coisa você ia ver qualquer coisa não, não tinha não tinha, não tinha tinha show pra caralho não, não tinha que nem hoje assim cara, 83 eu vi o Kiss não, tudo bem é um por ano White Riot Venom Polis tocou aqui nos anos 80 o Venom tocou em 86 Polis foi 83 o Van Halen tocou no Ibirapuera nos anos 80 mas é um, dois por ano sim, não tinha quando tinha banda gringa a gente ia lá ver hoje tem 40 festivais exatamente o Tecnotronic é inadmissível no teu currículo você não deve você quer que a gente eu via qualquer coisa eu via qualquer coisa não, eu gostava de música ia ver qualquer coisa fui ver fui ver Van Halen fui ver Airfield and Fire qualquer coisa que tocava Maracanazinho Peter Frampton Maracanazinho fui ver também qualquer show gringo a gente ia ver não tinha o Frampton Comes Alive foi ver o álbum ao vivo que teve a primeira a segunda e a terceira música deixa eu falar mas espera só um minuto você e o João vocês estão deturpando um pouco a pauta do programa porque vocês foram ver umas merdas que aqui não tinha como ser bom é óbvio é óbvio tá bom tá bom o Blue eu fui ver lá o Henrique que lá o Henrique eu vi no CD é legal eu fui ver o Seal no começo logo que apareceu tem que ser um show que você achou que ia ser bom exatamente você vai num artista legal você vai ver Tecnotronic você não tá imaginando que seja legal cara vai ver Vanilla Ice e acha que vai ser legal fala aí Blue você adicionou você achou que ia ser legal e foi ruim você vai ver um cara o Seal foi ruim o Seal foi a mesma coisa porque a gente via a gente vai ouviu o álbum produzido pelo Travel Horn sim aí tem pô todo o pessoal é né percussionistas e bateristas de Juju africano com sintetizadores e samplers e tal layers de música ele dobrando assim clavier furlite e tal demais demais chegou ao vivo era um trio e uma sequência foda aí era tudo putz cara ganhou o troféu Drake esse foi por amor ou foi por ideologia não 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 bom primeiro segundo álbuns as pessoas ele ele foi durante um momento um artista que era pop que tocava na 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 MTV tocava no rádio ele vinha de um single do Adams que killer né até o George Michael fez uma versão do killer né boa e tal e aí veio pro Brasil falei vamos ver o cara né pô foi decepcionante pergunto o que que eu acho do Seal não precisa não pergunta você tem ciúme porque você gosta da Harry só pergunta o que que você acha do Seal é que você chegou na época do Seal que ele já tava gravando é exato songbook né ele cantando é just my imagination quando eu cheguei lá quando eu era mais novo ele tava ele era um hype londrino né com uma avó brasileira aquelas cicatrizes no rosto ele tem avó brasileira tem alguma ascendência brasileira o Seal é é se bobear deve ser parente do buscar a árvore genealógica tem algum parentesco com o Barcista você é uma árvore ginecológica todo mundo é primo do Barcista é ginecológico é todo mundo é primo do Barcista esse cara é uma esquina eu vou te falar um show que eu fui com a desgraça eu fui embora fui embora eu tava eu com a minha mulher com a Rê você vai adorar você vai ter orgasmos agora porque porque foi um show do Eric Clapton no Pacaembu mas quem mandou você era no show do Eric Clapton você tá louco eu vi o Eric Clapton no Robert Hall em Londres com o Steve Winwood maravilhoso pelo amor de Deus Steve Winwood é bom né sumiu né em 86 ele ganhou tudo no Grammy lembra aquela mas ele ao vivo é Higher Love eu vou te falar o cara ao vivo é fera hein é eu sei que é e foi ruim o show o show que eu vi do Eric Clapton no Pacaembu foi uma desgraça porque pô você é um show em estádio que é pra multidão cara ele sentou no show com um banquinho ele fez um show que ele deveria tocar e era show só dele ou era aquela coisa de anistia internacional não era não era isso se juntasse ele o Peter Gabriel não teve um show desse que foi anistia não 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 era ele só só eu vou te falar tiveram que ir embora é mesmo não dava não o cara num estádio de futebol sentado num banquinho um violão não dá não dá foi uma desgraça mas o público inteiro achou ruim ou você só o público deixa eu te explicar o tema hoje não é o show que você foi que o público achou ruim você tá perguntando o que você achou o público também concordou ah não sei eu achei uma desgraça eu achei uma merda horrível que bom gostoso ouvir isso ah eu sou sincero uma banda uma banda que eu tive que ver por obrigação e foi lamentável é aquele Muse tá ligado é ruim eu até lembro quando você contou ah mas são coisas que são uns posers cara é meio é uma coisa meio é isso é meio progressivo e os caras se levam a sério uma música sobre os drones atacando a humanidade é uma coisa ridícula cara é uma merda mas ô Barça mas você não vai num show desse esperando que seja bom ah foi cobrir o Muse é uma banda que a galera gosta e o pessoal curte se você perguntar pra mim uma das 10 bandas mais legais dos anos 80 pra mim é o New Order sim se você falar o Low Life aquele disco do New Order o Low Life pra mim é uma coisa maravilhosa eu fui ver o New Order no ginásio Ibirapuera gente do céu mas sempre foi daquele jeito sempre foi uma merda mas é ao vivo mas é constrangedor sim é constrangedor mas então é porque também é o ginásio é grande não é a banda no lugar pequenininho o vocalista morreu o vocalista da banda morreu Ian Curtis morreu Ian Curtis ele se enforcou olha ele se matou Ian Curtis Ian Curtis o style né aí o vocalista morre aí eles põe o o o cara do contas a receber o caixa do banco pra cantar que é o Bernardo Sumner o caixa do banco o Bernardo Sumner pra virar frontman de uma hora pra outra não rola mas não é só ele o Barça foi deprimente é deprimente os caras é horrível é um som feio pobre não tem nada não tem qualidade parece que é uma banda de colégio é muito ruim o que tem o que os discos são bons ao vivo é uma merda sempre foi sempre sempre ô ô ô ô sem ser algum show que você foi preso tem mais alguma desgraça que você foi não mas se você foi preso também fala aí pra nós hoje é o dia de abrir esse coraçãozinho aí eu tava tentando lembrar um show que eu que eu teve algum outro show ruim é que eu costumia em show né já teve algum show do Racionais que você falou puta foi horrível puta geralmente eu acho shows horrível sabe qual os caras agora fazem uns camarotes bem na frente pista VIP é horrível né puta esses shows é horrível cara você tá ali falando você canta pra um cara que tá fazendo qualquer coisa menos vem num show mas isso é uma visão sua ou da banda é uma visão de qualquer artista que sobe no palco e você não pode falar olha não quero esse tipo de o artista não pode aí volta na indústria o cara fala que aquele pedaço ali paga o custo por isso ele precisa fazer isso ele precisa interferir diretamente num show ele acaba com o seu show pra ele ter a área que é o VIP do VIP do VIP do VIP do VIP pra ele poder curtir a festa só que ele não percebe que ele tá matando o seu show o que aquela camadinha ali na frente do palco é o que te dá energia né é o que te dá energia as pessoas que realmente gostam os caras que realmente tá ali brigou pra ver o artista que e aí teus fãs tão lá atrás aí o aí o cara tá aqui colado num palco esse que tá olhando o telefone fazendo qualquer coisa aqui aí que ainda tem um a outro um outro aí o meu fã que gosta de mim tá aqui total isso aí são os piores shows e ele ficava revoltado porque o cara vê a gente desse tamanzinho acaba não sendo legal nem pra mim nem pro fã nem só pro contratante é o que eu não gosto dos shows grandes já assisti muito se precisar a gente vai não tem nenhum problema mas você vê o artista assim cara você não vê a pupila né você não vê o brilho do olho aí você vê no telão pra ver no telão eu vejo no sofá de casa uma vez eu fui ver o Raul Seixas no Parque Laje lembra dessa história? sim Raul fez dois shows no Parque Laje não me lembro um dos dois ele fez e o segundo não rolou esse que não rolou foi muito engraçado que ele entrou e o Raul não tocava no Rio um tempo né lotado o Parque Laje aí ele entra começa a cantar uma música e a letra tá errada ele começa a cantar e a letra não tem nada a ver é um cara ô Raul a letra tá errada a letra é minha eu canto do jeito que eu quiser mas se fica isso era Raulzito eu queria ter conhecido Raul você conheceu Raul somente? conheci 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 na situação mais insólita cara eu fui foi preso não não fui preso no México é menos insólita é é menos insólita cine Veneza você vai lembrar a Avenida Paster no Rio de Janeiro cinema Veneza ficava ali perto da Urca entre a Urca e Botafogo eu fui ver uma mostra do Hitchcock eles estavam relançando os filmes do Hitchcock essa história é muito legal é e o cine Veneza ficava no final de um corredor assim eu entrei fui comprar ingresso cara tô entrando assim tinha um boteco lá quem tava no boteco Raulzito cara de bota bota tipo militar sunga e camiseta tipo voltando da praia de bota completamente louco assim sentado no bar era o Raul Seixas cara fala dele agora Raulzito era o Raul cara de bota de bota sunga e com uma camiseta lá sentado no botequim tomando devia ser 83 84 assim ele tinha lançado o plug de plug de zoom mais ou menos nessa época e eu falei cara perdi duas sessões do do Hitchcock fiquei lá batendo papo com o Raul né cara pô imagina Raulzito né cara e depois encontrei ele numa situação muito mais triste que foi no último show que ele fez no Rio com o Marcelo Nova lembra desse show turnê Panel do Diabo o Raul tava fudido de grana tava muito mal né e o Marcelo Nova convidou ele pra gravar um disco juntos lembra disso o Panel do Diabo né na vice-versa ele gravava na vice-versa e foi pela Warner e foi uma atitude muito legal do Marcelo porque o o contrato era do Marcelo não sei se sabe dessa história isso não o Marcelo saiu do Camisa de Vênus ele tinha um disco ainda pela Warner e aí ele convenceu o André Midani a gravar o disco com o Raul e o Raul na época era um ninguém queria saber do Raul Seixas cara todo mundo hoje fala ah o Raulzito não sei o que mas na época ele era persona não grata em tudo quanto é lugar né tipo não gravava não ia show e o Marcelo usou o contrato que ele tinha ainda de um disco com a Warner pra gravar com o Raul e o Midani foi muito legal porque o Raul tinha feito uma música sacaneando o Midani lembra disso? André Sidani lembra disso? é verdade o André Midani virou um horror demais o André teve a presença de espírito e a bondade de ver por cima disso e falar não vamos gravar o Raul e aí eu fotografei não sei se já viram na internet ter uma foto do Raul e o Paulo Coelho juntos essa foto é minha a foto é minha é a única foto dos dois juntos no palco é a única foto dos dois juntos dos dois juntos no palco no palco porque foi a única vez que o Raul que o Paulo Coelho subiu no palco ele sempre fala isso onde foi? foi no Canecão em abril de 89 foi o show do Marcelo Nova com o Raul e no Biz eles cantaram Sociedade Alternativa e eles chamaram o Paulo Coelho e o show foi legal? foi legal pra caramba muito comovente e o Raul morreu três meses depois porque ele morreu junho, julho de 89 esse show foi em abril ele morreu logo depois foi muito legal então no Raul acho que eu vi o melhor que foi esse um dos melhores e vi o coitado pior que ele não conseguiu passar da primeira música segunda música na Raio Laser em Moema lembra Raio Laser? claro, fui perto do show Abrapoela não me lembro eu sei que ele entrou no palco cara ficou meia hora eu lembro até hoje cara e ele tocou com a guitarra ela tava virada ele tava tocando na madeira mas de propósito de sacanagem porque tinha o lance do playback dos artistas que tinham raiva de fazer playback hoje eles amam mas houve uma época que iam com guitarra inflável e tal e era o cowboy fora da lei que tava tocando no rádio Raulzito é um gênio sabe o show que eu fui e não aguentei cara? eu fui embora tava com a minha mulher também no Palace na segunda música não deu não velho Misfits foi ruim não sei se era ruim porque eu não tava preparado pra aquilo não vou te falar de alto de alto vou ver se a cultura adora os caras parça do céu é uma coisa meio demoníaca minha mulher falou não tá dando não não tá dando não vou embora fiquei duas músicas no Misfits é mesmo e tava cheio? lotado 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 outro dia eu fui também mas não vou falar eu tô igual o João não quero causar polêmica mas fui ver uma banda brasileira aí que eu adoro puta velho vocalista mano tá afinado nossa senhora sabe não precisa ser nenhum expert em música falando mano é zoeira mas então eu já sei qual é a banda eu sei que você sabe então eu sei caralho mas era uma coisa que chamava muito a atenção é mesmo é mas veja se você foi ver essa banda o que você esperava e show ruim por causa do repertório eu lembrei de um show mas você foi no 0800 ou eu trabalho? não não eu fui ver fui ver mesmo pagando pagando mas foi engraçado que era um cara que eu adorava mas o repertório era muito ruim que era o Nelson Gonçalves o último disco dele só de rock nacional não cara o último você lembra desse disco? lembro uma menina me ensinou uma menina quem é a menina que ensinou as coisas pro Nelson Gonçalves eu queria conhecer quem é a menina que ensinou tudo que o Nelson Gonçalves sabe essa menina já era na época uma senhora misto quente sanduíche de gente ele gostou eu gostou esse disco eu quero você como eu quero esse disco é demais Roberto de Recife produziu demais uma menina me ensinou qual que é pior esse ou o Renato Russo cantando em italiano cara esse aí o Renato Russo cantando em italiano pelo menos tem a ver é de família italiana o que tem a ver? o Renato Russo é de família italiana ele gosta ele sempre cantou agora pô o coitado do Nelson Gonçalves aquele disco que o Renato Russo cantando em italiano você acha bom? não é que eu acho bom mas eu acho que faz mais sentido ele gravar em italiano do que o ele é de família italiana beija ele é russo você acha que ele disse que o do Renato Russo cantando em italiano o bom? não, não disse que é bom disse que faz mais sentido não, não foi o que disse foi ele? não você acha bom? eu acho ok sim, eu acho bom eu acho não é meu gosto mas é coerente sim é o tipo de voz pô, ele gostava do Gerardriani exatamente limitado o Gerardriani Gerardriani então agora você pedir pro Nelson Gonçalves cantar o teu choque a gente ficou imaginando você que tá nos assistindo fecha aqui por favor Evelyn tá um close em mim Evelyn Evelyn também tá chocada igual eu você que tá nos assistindo agora você ouviu João Marcelo dizendo que o disco do Renato Russo cantando em italiano é bom é ok você continua vou te dar mais uma chance fecha aí no João Marcelo eu prefiro João Marcelo não, não, eu prefiro tá João Marcelo eu nunca ouvi o disco inteiro não, mas o que você ouviu? você acha o disco do Renato Russo e Italiano ok? você partiu de uma pergunta comparativa não, 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 não agora esquece o comparativo pergunto João Marcelo tá bom tá no penhasco tá o disco do Nelson Gonçalves cantando as versões de rock ou tá o Renato Russo e Italiano qual você salva? eu salvo o Nelson Gonçalves porque é engraçadíssimo é engraçadíssimo qual que você salva? ele não ouviu, né? tem que salvar um não ouvi nenhum dos dois imagina imagina o Nelson Gonçalves cantando Legião Banda e você? eu salvo acho que eu salvo o Nelson Gonçalves é mais engraçado é mais engraçado vocês viram? não, mas o disco é ok mas ninguém salva não, mas o disco é vai salvar é diferente eu quero ter esse disco do Nelson Gonçalves na minha coleção é bom que ele exista uma menina mas aí o show o show foi muito ruim? cara, não era muito ruim o Nelson ele não tava cantando tão bem que foi um dos últimos ele morreu logo depois foi o último disco do Nelson Gonçalves esse, tadinho eu acho que foi o último foi o último então ele não tava cantando tão bem mas com esse repertório foi meio lamentável assim, né, cara a gente ficou fazendo uma lista de outras músicas que ele podia cantar, né tipo Garotos Podres imagina Papai Noel Gabriel Batuta rejeitos miseráveis eu quero matá-lo aquele porco capitalista ele cantando racionagem né, o Nelson Gonçalves imagina o Nelson Gonçalves mandando af af não, mas mesmo assim o Renato Russo cantando italiano pra mim é complicado é um must tem mais algum show muito ruim? vocês estão muito bonzinhos, hein? tem uma porrada de show só desses últimos festivais aí pelo amor de Deus cada um pior que o outro assim eu não gostei do show do George Clinton eu fui ver achei zoado foi lá, foi ruim, né? eu amo o George Clinton o George Clinton é demais não, eu fui ver acho que foi num free jazz, cara e aí meio desenc... assim a primeira música 18 minutos dois acordes o cara passou do ponto ali entendeu? então gente peguei ele num dia que não tava bom a gente pode pegar um artista ele não tá bem foi pra mim muito doloroso porque, poxa sonhei a vida inteira ver ao vivo, né? mas como é que faz o artista quando não tá num dia bom e tem que subir no palco porque tem a galera lá? pensa que é um trabalho, né, cara? não é um parque de diversões mas os shows são todos meio assim não são? meio Tim Maia assim, sai do palco deixa a banda tocando não rola um negócio desse assim? sim, mas foi bem bagunçado tinha essa característica de ser uma catarse coletiva e tal mas esse tava ruim sabe quando você parece que os neurônios já não tão não tá não tava legal, cara foi um pouco foi deprimente, cara porque quando você vê alguém que você gosta, né? às vezes a ordem que os shows rolam faz com que o show seja muito ruim, né? tipo a ordem errada eu me lembro meu tio Paulo Linho Albuquerque que era produtor musical contando de um show que teve um desses mega festivais assim e botaram eu não me lembro se era o Boca Livre ou era aquele eu acho que era o Boca Livre pra tocar depois do Gilberto Gil e tipo era assim uma coisa absurda assim, né? era, sei lá era Alceu Valença Elba Ramalho Gilberto Gil e Boca Livre uma coisa assim eu sempre me lembro do meu tio contando que o cara do Boca Livre chegou pro organizador do show e falou assim vem cá, deixa eu ver se eu não tô entendendo primeiro vai entrar Elba Ramalho aí é aquela explosão galera pulando frevo e tal é isso? depois o Alceu pô, Morena Tropicana todo mundo pulando e tal pô, demais depois o Gil pô, aquele abraço a galera pulando depois a gente é isso? o cara é então você não põe a sua mãe pra tocar depois do Gilberto Gil põe assim Alceu Valença Elba Ramalho Gilberto Gil e a sua mãe antes da gente é mas isso teve no Rock in Rio 1 com o Carlinhos no Rock in Rio eu tava no Dia do Metal que tava o Neymato Grosso o Neymato Grosso abriu o Rock in Rio quem teve o Erasmo Carlos? não senhor sim, o Neymato Grosso fez o primeiro show do Rock in Rio o Erasmo Carlos que foi no Dia do Metal que ele teve que sair ah, Erasmo Carlos foi uma sacanagem foi uma sacanagem que fizeram com o Erasmo Carlos porque o Erasmo Carlos não merecia e no outro Rock in Rio 2001 botaram o Carlinhos Brown pra tocar no Dia do Metal também, lembra? eu lembro que choveu de ladinha de garrafa coitado foi um chão água mineral vocês já tiveram alguma vez de ir os caras jogar coisas? lembra do Venom? o Venom quando tocou aqui era com uma tela no palco você lembra? não, não lembro pra galera não jogar coisas era uma tela no palco é mesmo? tinha uma tela que clima gostoso, né? você quer clima gostoso? vai pra Ibiza Santropê aqui é outra pegada Santropê, sim Ibiza o Jay-Z deu uma entrevista dizendo que ele ia se apresentar na sequência do DMX e aí ele falou cara, o DMX tava lotado e olá sou o Jay-Z ele contando é demais ele fala primeiro o cara pegou o microfone e já fez assim com a plateia aquele dia esse lance do cachorro com os Hot Vire aí ele disse que a plateia já oh aí depois ele chegou começou a rimar tom tom pé pé tom top e falou que veio abaixo aí na terceira quarta música ele arrancou a camisa e ele falou que as mulheres gritavam e ele falou ele ainda tava na terceira música quando chegou eu falei meu, tô acabado e quando chegou no final ele ajoelhou e rezou e o estádio inteiro rezou com ele eu falei eu não subo nesse palco ele contando é demais cara que ele falou cara acabou acabou pra mim não tinha mais show já botaram já botaram artista que não tinha nada a ver com vocês pra tocar junto assim? a gente entrou em festival que já não tinha nada a ver também assim sei lá tipo no começo mesmo o samba o rap era coisa espacial sim sim você fez samba é é a gente chegava de corrente onde o sambista olhava e o contrário também aí botaram quem? uma banda de pagode depois de vocês aí os caras colocaram nós tinha um esses pedágio de de rádio na época pedágio de rádio é muito bom é que aí os caras botaram um monte de grupo de samba na época no ginásio Guarani em Campinas aí colocaram nós vamos botar os caras aí e tal colocaram nós mas esse show foi o show que nós mostrou pra rapaziada do samba ali que tava acontecendo uma parada que eles não tava ligado que tava acontecendo sério porque quando nós entramos até nós mesmo eu falo puta o ginásio que legal mas já tinha lançado o Sobrevendo do Inferno era antes ou depois? era um pouquinho antes um pouquinho antes era escolha seu caminho na época já tinha já tava fazendo um puta efeito mas nunca botaram assim tipo com banda que a gente tinha de rock não tinha nada a ver assim que vocês entraram na banda tava público não sabia nem o que era ia ter né? teve um mas eu não lembro que banda que era na banda esquisita da porra você imagina o Blue com o Berli Manson cara? não sei que porra é essa uma barulheira da porra a verdade é uma quando você quando você tá precisando de grana a gente faz qualquer coisa a gente no começo lá na época do Estado 97 a gente foi fazer um comício pra um político eu lembro até hoje era 200 reais pra cada um de cachê 200 conto caraca vambora era no ginásio da portuguesa era o Liminha teve algum incidente era o Liminha a Rita Cadillac a Ellen Ganzaroli e a gente porra vamos lá nós subimos no palco a Rita Cadillac a Rita Cadillac é demais a gente tem que trazer ela aqui ela é demais a Rita Cadillac botou um vestidinho branco transparente aí fazia o playback de Rita Lee lança perfume eu acho não me lembro aí ela virava de costas pro público deixava cair o negócio abaixava pra pegar de costas um pro ginásio ai beleza ela saiu vou estar 97 sai daí senhoras putas fora aí vinha a Ellen Ganzaroli ela saia vou estar 97 filho da puta sai mas 200 conto 200 conto pra cada um mais valorizado o grão o grão tem mais show ruim sempre tem né mas precisa cara tem 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 olha não essa eu não vou falar não prometi pro João que eu não ia falar não vou não vou não vou não vou prometi não vou falar não vou falar fala aí mas não não vou mas é uma coisa mas esse negócio de show é muito decepcionante porque você vai num jogo de futebol você vai ver seu time jogar por exemplo o que que acontece faz parte teu time pode ir mal perdeu o show você não espera que seja ruim é verdade então vamos supor o cara vai ver racionais porra cara o cara adora o cara cultua o cara espera pra ver aquilo a expectativa do cara tá lá em cima por exemplo né o Blue nós vamos ver o Coringão hoje a expectativa é lá embaixo então você vai normal você vai pra um show não cara o artista que você gosta né hoje a gente sabe a dificuldade que é pro cara os ingressos estão muito caros né hoje você vai comprar ingressos 500, 600, 700 reais e não é pô a gente sabe que tem muita gente que vai lá que rala sangue pra comprar ingresso aí você chega lá velho você vê um artista às vezes ah tipo ah foda-se que eu tô aí sabe sem tesão sem comprometimento eu gosto de sempre comparar muito a música com futebol o meu time pode jogar mal faz parte mas pô os caras tem que ter vontade o cara tem que correr tem que dar o sangue cara você vai num show brother um artista que você gosta pra caralho o mínimo que você espera do cara e profissão do cara também ele vive daquilo pô porque o cara sobe sem vontade tipo ah tô nem aí que nem o Blue foi ver a a Lauren Hill não tá que é o pariu Lauren Hill como é que eu vou pô mulher ela vive dos caras que tão lá cara sim sim mas aqui no caso dela os problemas mentais ali são mais profundos né sempre tem eu fico encantado com pessoas que se alimentam profundamente se tem os problemas desculpa se tem os problemas a gente ok então que não vá fazer show sim sim não vá fazer show olha eu tenho problemas ok a gente respeita os problemas de cada um então você não pode fazer com que um cara compre um ingresso pra ver e a pessoa fica 15, 20 minutos no pago de uma vontade sai só dos respeitos e tem os shows que são trambiques eu me lembro que uma vez eu fui cobrir show trambique não tem cara fui cobrir um show que chamava Abba Gold lembra disso e era assim era uma Abba gigante e o Gold pequenininho assim a gente não a gente assim com Benny Bjornström que é o original do Abba falei pô fui cobrir pela folha cara e a gente chegou lá no Olímpia e era um cover do Abba e não tinha nada de bem que tesou não tinha aí depois eu fui falar com o cara e falou assim não não nós somos aprovados pelo Benny Bjornström entendeu mas tipo tava com Benny Bjorn é tudo trambique a galera tava nem aí a semana quase caindo não desce aí na semana aí do que? pô tava no rádio tava indo pro jogo no Corinthians e ninguém no rádio falei uau cara fui tudo Mac no Brasil vou realizar meu sonho imagina acabou de morrer aí no finalzinho tributo tributo aí não dá né eu acho bacana quando um artista consegue passar muitos anos fazendo show similar e continua envolvido esses cruners o Jairzão vi fazendo o Jair Rodrigues Roberto Carlos tem isso obsessivo até hoje passa o show tem umas pessoas que são apaixonadas pelo ofício você citou um caso eu adoro Roberto Carlos eu adoro eu vou no show do Roberto Carlos sempre e é aquela coisa você sabe o que você vai ver não tem nenhuma mudança ainda bem né ainda então mas é legal cara sabe você vai com a expectativa lá em cima só que o cara te entrega o que você quer ele gosta mesmo porra Blue você vai entrar no palco não é uma sensação diferente cara porra cara é a música que te fez ser o que você é é o rap que te fez são os fãs que te fizeram fazer isso também porra aquela hora que você tá lá eu falo velho agora é a hora de eu esquecer todos os meus problemas aqui e entregar o que os caras querem ou não é é mas aí o cara viajou três dias pra chegar no show tá cantando amigo dormiu no aeroporto já discutiu com a manhã no telefone o artista tem problema pessoal o artista tem problema a gente acha que não tem problema pessoal tem tanto problema que vira o drobo o drobs o trips por isso que por isso que tem que desligar o celular duas horas do show não é as vezes o cara entrou com a mulher no palco a mulher acabou de xingar ele ele entrou no palco você já teve esse problema? eu graças a Deus mas você já subiu no palco com uma puta um puta problemão já mano mas daqueles foda e falou meu preciso fazer o show tem pode enterrar o filho na semana tem que fazer o show você? é primeiro filho sim caraca eu não sabia disso de fazer show tem que fazer show tá marcado você vai cancelar? não tô bem mas eu tenho que ir lá pô mas numa situação dessa é mas eu gosto do ofício aí 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 entra essa parada não tudo bem mas aí é um problema é uma hora de estar louco isso é uma coisa sim aí a galera que tá eu fiquei até mal agora de ter a galera que tá indo no show não tem a menor ideia disso tipo o fã que tá indo no show não tem a menor ideia não tá sabendo o que tá acontecendo na cabeça do artista na vida do artista é essa a parada às vezes tem artista que sabe separar e artistas que não e você conseguiu fazer? os caras falavam tá bem bem falam não vamos lá como a tia Ana morreu e o Brau depois de semanas teve que fazer show também e a relação era muito mais próxima que ela ia com nós no show a mãe do Brau né então é superação o tempo todo mano não adianta a sua profissão de músico de artista muitas vezes você não vive sua família você vive a sua família da estrada pessoas que você conhece sua família mesmo difícil é só as obrigações muitas vezes você compre o que está lá você não tá mano difícil nem pensa nisso quem está indo ao show o cara compra ingresso semanas antes tem que ter uma ideia do que está rolando na cabeça tem que ter uma maior expectativa e o Racionais mesmo teve várias fases que a gente talvez tenha durado tanto exatamente entendemos fases de crise sim quando estava muito crise muito tudo dando errado mas não está ganhando dinheiro pra cara por exemplo 90 quando saiu sobreviver no inferno foi a maior fase gravador independente milhão de discos vendendo nós recebendo esses dinheiros fazendo um monte de show só que a vida pessoal balançou você é toido virou um inferno mas por que vocês não estavam preparados praquilo? virou um inferno vocês não estavam preparados praquilo? não porque não estavam preparados por tudo que estava acontecendo em volta tudo tudo em geral tanto de dinheiro que estava ganhando as pessoas que estavam andando junto tudo 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 ah o sucesso traz muita coisa ruim pra caralho tipo gente ruim chega vixe oportunismo pessoas que querem ser você às vezes não é nem maldade eu costumo dizer você tem um amigo o João é meu amigo ele é meu produtor e eu sou o artista mas não tem essa simplicidade gosta de estar com o cara o cara fuma ele está meu parceiro de quarta mas ele é meu produtor ele não é artista então quando eu pego o meu telefone pra falar da minha vida pessoal e ele está no meu quarto eu estou falando de números que ele não está acostumado então eu estou fazendo isso com ele não é ele que está fazendo comigo eu estou falando lá de milhão de carros não sei de que pai não sei o que tem vou comprar tal coisa a negociação tal o dinheiro muitas vezes eu estou falando de número que aquele dinheiro nem vai ser todo meu vai ser dividido a banda vai pagar a produção vai pagar mas eu estou falando de números que o cara não está acostumado com isso aí mexe e o cara começa a viver sua vida não a vida dele sim então acho que por isso também que bandas acabam na estrada tanta banda briga na estrada é muito complicado deve ser complicado nós quatro resolvemos fazer uma viagem para a Europa vamos curtir e voltar já vai ter um dia que vai ser difícil imagina anos a fio trabalhando mas eu acho que eu posso responder pela minha banda acho que isso interfere quando você quer ser o outro diretamente isso chama-se vaidade inveja abre a porta as mulheres mas abre a porta que as mulheres querem tudo beija esse é o efeito que faz na banda as mulheres querem ser o albeja um carro branco um carro jovem eu preciso ser o albeja não é benefício a banda é o dinheiro que você está com todas as coisas o que significa dentro tem que ter uma separação muito boa do que é amizade profissionalismo e você tem que saber o grau de importância de cada um todos tem uma importância mas cara quando a gente foi começar é legal você falar isso eu fui entender um pouco cara de banda está em 97 fiquei 18 anos lá mas quando a gente foi fazer o Fox Sports Rádio primeiro dia primeiro dia foram 5 minutos antes de entrar ao vivo no ar eu era o âncora os caras estavam aqui na minha frente pode perguntar para os caras isso é mentira chamei os 4 caras o Mano, o Flavinho o Sormano e o Pascoal falei ó deixa eu falar um negócio para vocês se não tiver vaidade frescurinha aqui entre um achar que um é melhor que o outro eu prometo para vocês que esse programa vai fazer história todo mundo é importante beleza? os caras estão mudando virou o que virou agora é difícil você controlar sempre aparece uma maçã podre porque é ele porque não é ele aí um aparece com um carro legal porque que eu não tenho porque que no outro é foda, cara a vaidade é uma foda e tem a inveja involuntária uma vez eu lembro que em casa eu fui visitar uma estufa que a gente tinha de flores com a minha mãe todas as flores estavam mortas todas, todas e a Serra da Cantareira uma abundância natural da natureza e aí ela falou isso aí é olho gordo nunca mais esqueço disso ela falou isso aí é olho gordo aí eu falei mas mãe a gente olhava na Cantareira mas como assim? de quem? a única pessoa que veio aqui é tal pessoa não é conhecida aí ela falou é filho então mas é ela mas ela te adora ela é sua amiga é filho mas às vezes a inveja é involuntária sim, sim e foi isso eu vi isso ele me contou que as flores estavam ótimas a pessoa visitou olhou bem e tal no dia seguinte um dia e meio você acredita em olho gordo? não, eu só acredito eu tenho indícios científicos você só acredita ou não você acredita em olho gordo? não você acredita? não acredito com certeza eu também acredito eu acredito que ele pode mudar a dinâmica da mamizade mas não como uma coisa uma coisa física claro que sim cara, tem gente que chega tem gente que chega no estúdio tudo quebra no estúdio é físico, claro é físico para é, ondas gravitacionais alguma coisa olhar do observador você dê o nome mais bonitinho que você achar aí tem agora, isso que ele falou os gravitacionais não tem mas a maioria das bandas tem cara, eu fui no Choropolice uma vez os caras falam os caras se odeiam várias bandas e também foi no aqui não vou falar o nome eu pedi com o João banda nacional não quero arrumar inimizade coisa nacional a gente nunca fala eu fui no show a gente só fala de racional eu fui no show dos caras que eu gosto faz sucesso depois os caras pô, beijo vai lá no camarim eu fui no camarim brother tinha três camarim diferentes é isso aí porque o vocalista não falava com o guitarrista mas de jeito nenhum que não falava com o baixista o que mostra que o guitarrista é corajoso aí os caras sobem no palco e a gente que tá na plateia fala, olha que legal os caras são brother 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 caim era brother de Abel como terminou mas isso tem bastante a mãe do Michael Jackson contou no livro que o Michael chegou e falou desliga o microfone do Marlon não dá tá atrapalhando tão desafinado é, desliga o microfone do Marlon então o Marlon Jackson que é um deles lá microfone desligado direto ele falou beleza ele gosta de dançar ele dança e tal mas tá me atrapalhando e a mãe contando e a mãe já tem que falar isso pra mãe imagina não, a mãe não foi pra ela que foi dito sim, mas eu digo a mãe escreveu isso no livro sim, mas ela vai ela causa de dinheiro mais que o Marlon mas pai e mãe de artista atrapalha igual o pai de jogador? atrapalha muito não, não é com uma regra mas estatisticamente sim e ajuda também muitíssimo misturar família e negócios sempre é difícil muito difícil tem que ser muito sempre é citado o caso que dá certo ah, eu arrumei tal a minha mulher vai ser a pan da minha vida vocês estão usando um caso que é um em mil assim, normalmente o marido empresariando a artista ou vice-versa ou o marido com o próprio artista cara, normalmente dá problema voltando ao tema piores shows lembrei de um que é uma artista excelente empresariada pelo pai e foi um dos piores shows que eu já vi Amy Winehouse no IMB no IMB nossa senhora ela tava primeiro assim a banda era uma banda que parecia que ela tinha contratado a banda que ela tinha conhecido a banda naquele dia literalmente que ela não sabia o nome dos caras ela tava lendo o nome dos caras pra apresentar não era não parecia que era a banda que acompanhava ela e ela sim cara muito louca muito louca e ela é uma cantora boa não é uma excepcional cantora mas desafinando errando tudo assim e foi a Janelle Monek cantante dela que arrebentou assim então a comparação foi meio triste o João Paulo que tava trabalhando nessa produção na época ele recebeu uma mensagem olha ela não vai ela não vai se apresentar sério 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 é e aí teve um lance de ter um ele recebeu essa mensagem avião não sabia do desdobramento e aquele no campo de Marte ela não ia fazer não não ia fazer nossa imagina mas encarar o Blue não é verdade encarar uma multidão não é foda não dá um frio na barriga por exemplo que você fala aquele show do Vale do Engabaú que tinha meu trocentes milhares de pessoas lá você sobe no palco olha aquilo não dá um frio não dá um a sensação é a mesma até hoje o que muda é que quando começa começa já tô no meu mas você tem um ritual pré-show ou não tem uma coisa de concentração mesma coisa alongamento ali ritual fricção muitas vezes a gente faz barra no camarim mas uma coisa mais física então mais do que de concentração mais física você é obrigado a se concentrar não sim mas é legal isso cada artista tem o seu mas não dá o frio na barriga o Blue não porque já 30 anos né beijo já fiz muito isso mas ansiedade aquela ansiedade de começa logo mas depois começou já é tá habituado né mas também o artista que sobe numa plateia dessa eu me lembro a primeira vez que eu vi Simon Garfunkel no Central Park um milhão um milhão Dana Ross já fez um de meio milhão e tal e eu vi assim em nenhum momento né eu vi alguém titubeando ali claudicando e tal mas eu duvido que o Simon Garfunkel naquele dia não tem uma emoção profunda mas assim alguém chegou pra ele e falou deixa eu falar um gol pra vocês tem um milhão de pessoas no Central Park o cara quanto? talvez não tenha eu dito mas acho que o artista cresce nessa hora o tipo de artista que eu gosto fica maior do que tudo isso né porque são um milhão de pessoas que somadas estão ali numa vibração única pra ver o show é que quanto mais pessoas tiver mais impessoal também né cara tem que complicar menos tem que complicar menos é o jogo que você tem que inventar menos é tipo vai pro festival vai pro festival tem um par inventar menos fazer o arrozinho com feijão é isso aí é o que aquele público o festival quer vai inventar e outra entrada do show é 80% do show minha concepção uma boa entrada resolve tudo resolve tudo põe no trilho põe no trilho se você entrou mal esquece esquece a gente tem que entrar sempre com a porrada a música porrada já pra ganhar o público tudo tudo que envolve tudo que tá envolvendo as pessoas o técnico de som pode estar amoscando deixar o microfone mutado ali tudo que envolve um erro já rouba a brisa antes a gente embora eu quero fazer um penhasco diferente senhor André Barsinski tá no penhasco Fred ou Cano quem o senhor salva? eu salvo o Fred salvo o Fred que hoje em dia tem mais história do que o Cano ainda meu coração doeria muito ao deixar o Cano cair no penhasco mas o Fred tem mais história do que o Cano ainda como foi a sua reação esse ano vendo o Fluminense ganha de 4x1 do Flamengo na final? foi maravilhoso tá sendo maravilhoso até pra mim tá maravilhoso cara eu gostei tá bonito ver o Fluminense jogar tá lindo tá lindo macetou Vitor Pereira lindo nossa lindo mas macetar o Vitor Pereira o Al-Ilau também macetou o Independente do Fluminense Ice Blue muito obrigado muito obrigado rapaz do Fluminense Ice Blue tá no penhasco Vitor Pereira e Lauren Hill quem cê salva? a Lauren com certeza o Vitor Pereira joga pra baixo quando eu jogo um tijolo pra acompanhar pra fazer uma remática vocês vacilaram vocês tinham que ter esperado ele jogar contra o Corinthians vocês não quem mandou embal foi o Fluminense eu sei, eu digo vocês tinham que ter torcido pra ele pelo menos jogar na arena você tá lá show do Racionais rolando pá aí cê tá ali na área VIP lá aqueles os bacanas tá o Vitor Pereira cê falaria alguma cê pararia o show e falaria alguma coisa pra ele? fala a verdade eu? é Vitor Pereira? tá no show dos Racionais tô olhando cê olha cê olha cê olha cê olha cê olha dá licença aqui dá licença aqui ô seu português bunda mole não pode não pode vai Corinthians vai ser todo mundo preso ó esse ano esse ano eu prometo eu vou tentar levar o João Marcelo pra Itaquera num jogo o João precisa ir ah legal mas eu já fui não Itaquera não mas já fui pra Caimbo você vai ver o Cosmos jogar em Nova York é verdade eu não vi o Cosmos de Suéter eu não vi o Cosmos eu vou levar o João o João do Corinthians eu era uma criança em defesa tava lá o Globo Esporte é um esporte espetacular o Pelé lembra do Pelé? tava jogando no Pelé tô brincando tava jogando no Cosmos Pelé Sepp Maier Beckenbauer o meu querido Carlos Alberto Torres Quinalha Quinalha jogando, jogando, jogando aquela maravilha aí passava os jogos do Cosmos eu tinha sete anos de idade na TV seis, sete anos e passava em filme ainda então aquele estádio lindo aquele o gramado cheio de número eu não sabia porquê aí me apaixonei pelo futebol assim e era o Cosmos esse cara me enche o saco por causa disso você que tá assistindo a Betejo o cara é tão chique chique Giant Stadium Giant Stadium a primeira relação dele com o futebol foi o Pelé no Cosmos sem querer New York eu tava lá brincando com meus negocinhos lá brincando nos meus computadores mas me dá uma puta ideia vamos levar o João no jogo do Corinthians claro que sim mas não vai me sacanear lá pra eu apanhar eu tenho filho pra criar não, não precisa sacanear os caras vão te vejar isso aí não é Corinthians vamos embora valeu valeu Marcelo valeu vou ver da gaviões uma vez eu fui num jogo ele vai ele vai ele vai abrindo o coraçãozinho eu fui uma vez a um jogo da portuguesa e tinha aquela torcida Leões da Fabulosa é eu fui uma vez no jogo da portuguesa não nada eu vi umas brigas incríveis primeira vez que eu vi uma paulada o cara deu aqui ó na briga de torcida aqui eu já aqui você nunca apanhou no estádio Leões da Fabulosa claro que não cara os covardes fogem eu prefiro os inteligentes aqui ó é os inteligentes eu já vi de primeiro tapa mas eu saio correndo numa velocidade que você não tem ideia mas o que você acha do futebol o que? é uma coisa muito popular assim pra você ou não como assim muito popular que coisa besta olha eu queria te dizer minha mãe gravou com o Pelé sim eu ia chamar Carlos Alberto por causa do Carlos Alberto Torres e por que ele chamou? você ia ser Carlos Alberto Bôscoli? ia ser você acredita? puta nome de galã da novela gente começando mais um B3 Carlos Alberto Bôscoli seria demais né ou Edson Bôscoli por causa do Pelé minha mãe prometeu pros dois Edson Bôscoli do nascimento estavam lá na Niemeyer como não era Leblon era lá na Niemeyer o Pelé é uma entidade ainda bem que sua mãe não conhecia o Cafurim o Pelé o Pelé pra mim é o maior brasileiro de todos os tempos mas por exemplo quando a Elisa sua mãe gravou com o Pelé cantando o que ela achava do Pelé cantando? achava não tem achar o Pelé cantando é o Pelé a gente pegou um reverb do Pelé o Pelé tava acontecendo lá na hora eu tô perguntando cantando adorava o Pelé imagina botar você pra jogar amanhã no ataque do Corinthians a gente vai fazer comparações é a mesma coisa ah melhor do que alguns que tá jogando aí eu acho que gente é o Pelé o Pelé desculpa o presidente dos Estados Unidos só ter a voz dele qualquer coisa tá ótimo qualquer um o Blue o Blue pra gente ir embora quando o Corinthians ganha do Santos vocês tão indo na estrada você zoou o Brown? ah eles me zoam eu zoo eles é faz parte do ritual ah meu Deus ultimamente só você tem zoado né é ultimamente tá ruim pros caras tem eles tão conseguindo ser pior do que o Corinthians como? tem algum palmeirense no da banda? graças não bom a gente preparou uma surpresa pra você agora não era pra falar mas agora tá entrando abre a porta aí Evelyn tá entrando Vitor Pereira vamos embora gente acabando mais um B3 mais um valeu Blue basta valeu Carlos Alberto Bosco você fala que vem tem mais B3 mais um aí divulga nós aí segue nós valeu Tchau Tchau